Transferência de embriões e tecnologia testada e aprovada na pecuária. O resultado aparece no desempenho reprodutivo dos animais. Especialista na tecnologia explica as vantagens da transferência de embriões na pecuária de corte. Na Fazenda Vitória, o gado reúne qualidade genética com manejo a campo. Aqui tem matrizes Nelore puras de origem e vacas vestiças, que são receptoras de embriões no programa de reprodução implantado na fazenda. O médico veterinário Ricardo Arantes é especialista em tecnologias de transferência de embriões e acompanha planejamento em fazendas Brasil afora, que investem em seleção genética. E a Fazenda Vitória está na agenda do médico veterinário especialista em transferência de embriões. Essa tecnologia vem do processo em você escolher as suas melhores vacas, tornando elas doadoras e fazendo a aspiração folicular delas. Com isso você pega esses óvulos dela, leva para o laboratório, é fecundado no laboratório e com oito dias após você vem e transfere o embrião já com sete dias de vida nas barrigas de aluguel. Há vantagem para o criador que adota esse sistema? A vantagem é assim, normalmente uma vaca por ano pare um bezerro. Nesse processo de transferência de embrião, dependendo da doadora, você transfere 20, 30 embriões por processo. E esse processo pode ser todo mês, entendeu? De 30 em 30 dias você consegue aspirar a vaca. Mesmo ela estando no prenha, até 4, 5 meses você ainda consegue tirar óvulos dela, entendeu? Você falou que depende da doadora. O que se pode caracterizar uma doadora de bom padrão para transferência de embriões? Não, aí já é genética. Aí tem doadora que é bonita, boa de barriga, mas dá pouco ósseo. E tem vaca que dá muito ósseo. Então depende dela, do aparelho reprodutivo dela. Ricardo Arantes destaca características importantes que as vacas receptoras devem ter para o sucesso da transferência de embriões. Qualquer vaca, desde que já esteja em maturidade sexual, e você mantenha o manejo reprodutivo dela, com vacina contra doenças reprodutivas que levam a aborto, absorção fetal, entendeu? Mas qualquer uma pode ser. Eu tenho os clientes que transferem em Nelore e transferem em vaca preta também. Essas matrizes, o processo delas vai para a inseminação. Essa é a diferença. Elas vão para a inseminação, vai dar um bezerro só no ano. Enquanto as de melhores capacidades genéticas, na transferência de embriões, pode te dar 20, 30, 40 bezerro no ano. E o padrão do material genético da Fazenda Vitória é reconhecido pelo médico veterinário. Pelo que eu vejo, eles são pioneirismo nisso, tem o pioneirismo nisso. Trazer pessoal de fora para fazer o processo aqui, já querendo melhorar o seu gado. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ, adota em nível nacional um programa de melhoramento genético. A Fazenda Vitória participa desses programas. Isso credencia a propriedade no panorama nacional de referência no aprimoramento da raça Nelore? Com certeza. Como eles participam do programa, chama-se PMGZ, que é Programa de Melhoramento Genético Zebuíno. Só de você já participar disso, já se credencia que você já tem um gado melhor geneticamente. O Ricardo já é um parceiro antigo do Nelore Vitória. O Nelore Vitória, desde 2018, que o Ricardo vem de Uberaba aqui para o Piauí, para a Fazenda Vitória aqui no Piauí, para fazer esse trabalho de transferência de embriões. A gente aspira nossas doadoras em Uberaba, congela esses embriões, traz esses embriões congelados aqui para o Piauí, desde 2018 que o Ricardo vem fazendo muito bem esse trabalho. O Ricardo é um dos médicos veterinários de referência a nível nacional nessa área, transfere para as principais fazendas que criam Nelore. E essa nossa amizade, essa nossa parceria começou lá em Uberaba. Com a sede do Nelore Vitória em Uberaba, ele também transfere nas receptoras nossas em Uberaba, também nos dá auxílio na parte reprodutiva em Uberaba. E a importância, como ele comentou, é acelerar o melhoramento genético. A Fazenda fecha o ciclo, ou seja, tem das doadoras lá em Uberaba, as receptoras aqui na Fazenda Vitória de Brasileira. Isso, a gente faz esse manejo, a gente faz essa logística. Aqui no Piauí, a gente tem uma área de pasto, como vocês estão vendo, a gente estamos num pasto aqui da Fazenda. A gente tem uma área de pasto maior, então a gente concentra as doadoras em Uberaba, e a gente aspira, manda os embriões para cá, transfere esses embriões aqui nas receptoras, aqui a pasto, como vocês estão vendo aqui no Piauí, por conta da área ser maior. Faz essas preenches aqui, os bezerros nascem aqui, a gente aparta, seleciona, e aí são esses animais que brilham aí nos leilões, que brilham nas exposições pelo Brasil.